Você já pensou em contratar um arquiteto, mas ficou na dúvida se podia fazer um projeto por partes, porque a grana tá curta pra fazer o projeto inteiro agora. Eu te entendo. E hoje eu vou te explicar em quais casos vale a pena você fazer um projeto por partes da sua casa e em quais casos não vai valer a pena. Fica comigo! Olá, eu sou a Calícia Boz e seja bem-vindo ao canal da Boz e Bento. E aqui a gente fala sobre arquitetura, decoração e hoje mais especificamente vamos falar sobre projeto. Mas não é qualquer projeto. É projeto feito por partes. Pra aquelas pessoas que não tem como contratar agora tudo de uma vez. Eu te entendo. Mas a gente vai analisar aqui alguns casos e alguns cenários pra vocês entenderem quando é possível e quando não. Já deixa o seu like nesse vídeo porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai abrir a sua mente. Vamos analisar basicamente três cenários hoje. O primeiro cenário é de uma construção de uma casa do zero. Então a gente vai primeiro falar sobre construções do zero. Segundo cenário a gente vai falar sobre reformas de casas geralmente, mas que são reformas agressivas, tá? E o terceiro caso é uma reforma mais normalzinha que acontece, por exemplo, em um apartamento. Qual a diferença dos três casos? O primeiro, não preciso nem falar, é que a gente vai ter um terreno vazio e vai levantar uma casa do total zero. O segundo caso é pra alguém que, por exemplo, tem uma casa, mas quer transformar uma sala em dois quartos, ou demolir um banheiro e criar uma área de serviço, ou mudar a cozinha de lugar. Fazer uma reforma agressiva que vai envolver mudar o espaço interno da construção sem necessariamente botar a casa abaixo e fazer outra. E o terceiro que eu falo que é muito típico de apartamento é que a gente não pode mexer muito na distribuição dos ambientes, mas a gente vai refazer os revestimentos, refazer a pintura, enfim, esse tipo de reforma que é a reforma mais simples. Se você quiser fazer um projeto por partes de uma casa do zero, já te adianto, vai ser um pouco complicado. Porque a gente, pra construir a casa, precisa saber quais as dimensões de todos os ambientes, quais as alturas de todos os andares, se tiver mais de um andar, como que vai ser a distribuição desses ambientes dentro do terreno. Então, se você falar assim, Ai, Calícia, eu queria agora só construir um quarto e sala pra eu morar, mas no futuro eu vou querer fazer uma casa de dois pisos, tem como fazer o projeto assim? Tem, mas eu acho que vai te dar mais trabalho na obra. Eu não aconselharia de forma alguma você fazer dessa forma. Meu conselho é você fazer o projeto completo, se esse é o seu caso. Faz o projeto como se você já fosse construir a casa inteira, contando todos os três quartos, todos os andares, aquela área de lazer que você tanto quer. Faz o projeto dessa forma e na hora de construir, você constrói apenas uma parte que vai ser equivalente ao seu quarto e sala, por exemplo. Porém, eles já vão ficar no local estratégico que vai dar continuidade ao restante da casa que você já se planejou. Porque lembra, projeto é planejamento de obra. Nada mais do que isso. O projeto é uma parte do seu planejamento. Então, se você conseguir planejar toda a sua obra grande e construir só um pedaço, dar continuidade nisso depois vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil, inclusive, do que você contratar dois projetos que seria o primeiro do apartamento de um quarto e sala que você vai fazer no seu terreno para depois fazer um projeto completo. Pode ser que o local daquele apartamento que você criou não é o mais ideal na sua planta do futuro e vai ter que acabar aqui demolindo e desfazendo aquele trabalho, criando um retrabalho. E não é isso que a gente quer. Então, se o seu caso é a construção do zero, eu realmente te aconselho a fazer o projeto inteiro de uma vez. O projeto de arquitetura inteiro de uma vez. Já o projeto de decoração para essa casa que você quer construir, aí sim ele não precisa ser feito agora. Ele você pode deixar para depois, quando você já tiver os ambientes construídos, aí você pode contratar um projeto de arquitetura de interiores e fazer toda a decoração, os móveis planejados da sua casa. Essa parte específica você pode deixar para depois sem problema nenhum. Bom, falando agora daquela nossa reforma mais agressiva, onde a gente vai mudar ambientes dentro de casa, mas a gente não vai construir uma casa do zero. Nesse caso, depende um pouco do tipo de mudanças que você vai fazer. Vamos supor que você tenha três andares da sua casa e você quer fazer o projeto só do térreo, depois só do primeiro e depois só do último pavimento. Se as alterações que você fizer no térreo influenciarem de alguma forma o primeiro e o segundo, você não vai conseguir fugir de um projeto que tenha os três pavimentos. Por exemplo, a construção de uma escada nova, inclusive nós estamos num projeto que é exatamente essa situação. São três pavimentos e ela vai ser construída, vai ser reformada por pavimento, meio que aos pouquinhos. Mas o projeto eles já contrataram tudo de uma vez para a gente deixar bonitinho todo o planejamento feito. Então assim, se você tiver que fazer uma escada nova para esses outros pavimentos e que a escada antiga era desse lado, você vai demolir ela aqui, vai passar ela para o outro lado. Isso envolve mudar a estrutura da casa, isso envolve mudar a abertura dos pavimentos em si, de todos os pavimentos. Então dessa forma, você não tem como fazer um projeto em partes, escolher só o térreo, só o primeiro pavimento ou só o último pavimento. Realmente vai ter que existir uma unidade entre os três ambientes. Nem que seja assim o projeto de arquitetura mais básico, só para a mudança dessas aberturas por conta do nosso exemplo da escada. Mas você vai precisar ter alguma unidade nesses três pavimentos. Então, para esse caso, se você está nesse caso de querer reformar uma casa, mas ter uma reforma mais agressiva, e quer saber se pode fazer esse projeto em partes, vai depender um pouco, como eu expliquei para vocês, dessas mudanças que você quer gerar. Vamos supor que você tem uma sala muito grande e quer dividir essa sala em dois quartos. Você vai precisar fazer o projeto dos dois quartos de qualquer forma. Vamos supor que vocês não queriam o projeto do quarto agora. Você vai precisar fazer o projeto dos dois quartos, porque um influencia no outro, no tamanho da parede, a divisão, onde que ela vai ser, onde que as aberturas vão acontecer, onde as janelas vão ser criadas. Tudo isso, um ambiente influencia no outro. Então, basicamente, para resumir esse nosso segundo cenário, se você vai reformar algum ambiente que vai mudar esse ambiente, vai mudar o entorno dele, ele influencia em outro ambiente, você vai precisar fazer o projeto dos dois juntos, ou de dois pavimentos juntos, como o nosso exemplo da escada. Agora, a gente vai entrar no nosso terceiro cenário, que é a reforma que é muito comum ser feita em apartamento, que a gente não modificar muito o espaço interno, no máximo abrir ali uma cozinha ou algo do tipo. Mas você pode fazer por partes. Vamos supor que a gente tem um apartamento de três quartos. E você não quer fazer os três quartos de uma vez, porque dois vão ficar meio inutilizados. Você já comprou o apartamento pensando nos futuros filhos, hoje você não tem. E você quer deixar aqueles outros dois quartos meio de lado, quer focar no seu quarto principal, no seu banheiro e na sua sala. Não tem problema nenhum você contratar um projeto só para o seu quarto, só para o seu banheiro, só para a sua cozinha. E por que isso pode acontecer? Porque você não vai influenciar a reforma do seu quarto, ela não vai ter influência alguma no segundo ou no terceiro quarto. Ou se você não quiser mexer na cozinha e a sua sala for totalmente independente da cozinha, você reformar a sua sala não vai alterar em nada na estrutura da sua cozinha. Então não tem problema nenhum você querer fazer toda a sua sala para depois pensar na cozinha. Aí é o tipo de caso que você pode sim fazer um projeto só para o seu ambiente ou para alguns ambientes da sua casa sem se preocupar com os outros por enquanto. Esse é o famoso projeto por partes. Então aqui nós vemos esses três exemplos para um projeto de arquitetura, certo? Arquitetura de interiores também. Mas também podem ficar pensando Ah, eu fiz um orçamento com a arquiteta, ela fez o orçamento do projeto de arquitetura, projetinha elétrica, iluminação, decoração. Eu não posso separar isso para o meu projeto ficar mais barato num primeiro momento? Olha, eu vou te explicar como funciona aqui no escritório, tá certo? O único projeto, se tratando de casas principalmente, o único projeto que nós podemos separar e retirar do projeto de arquitetura é o projeto em si de decoração. O que é o projeto de decoração? É aquele projeto que eu vou dizer que cor que você vai pintar a parede, qual o tamanho do seu móvel, quantas gavetas ele vai ter, as prateleiras de quadros, quantas são, que tamanho, que quadro que vai estar ali. Esse tipo de coisa envolve decoração, papel de parede, pinturas diferentes na parede, às vezes a gente faz um mosaico, umas coisas meio diferentes. Isso tudo entra no projeto de decoração. O que não fica de fora, de jeito nenhum, é projeto de elétrica, projeto de hidráulica, se tiverem mudanças hidráulicas, projeto de iluminação, são coisas que vão ficar. Se você for colocar forro de gesso e a sua iluminação for no forro de gesso, também vai ter forro de gesso no seu projeto, não vou tirar. Por quê? Porque você precisa ter tomada para ligar os seus aparelhos em casa. Se você pudesse não ter tomada, assim como você pode ficar um tempo sem papel de parede, tudo bem, eu tiraria o projeto de elétrica, mas você não pode. E eu prefiro deixar o meu projeto mais caro por ter esse serviço, incluso e já no local certinho daquilo que a gente está planejando, do que tirar o meu projeto de elétrica e você fazer isso de qualquer jeito, porque isso vai ser feito. Coisas que vão ser feitas obrigatoriamente na sua obra vão estar detalhadas no meu projeto. Agora, o papel de parede, o mosaico, às vezes até algum revestimento decorativo para um painel de TV, uma mesa específica, móveis, esse tipo de coisa, isso a gente pode deixar para lá depois. Isso você vive sem. Sem iluminação, sem elétrica e sem ponto hidráulico, você não vive. Então eu não tiro isso do meu projeto. Meu projeto sempre vai vir completo dessa forma. Se quiser separar a decoração, ok, a gente separa. Mas o básico vem com tudo isso sempre, tá? A gente não separa, não adianta, porque você não vai ficar sem tomada na sua casa. Você vai precisar de tomada. Então eu vou te entregar isso. E vão me perguntar do preço, né? Ah, fazer o projeto em partes fica a mesma coisa do que contratar tudo de uma vez? É mais barato? É mais caro? Olha, se você... Essa é a má notícia que eu tenho para te contar. Projeto em partes, ele sai sim mais caro do que se você contratar tudo de uma vez. Por quê? Porque quando você contrata tudo de uma vez, a gente tem uma força inicial, vamos dizer assim. Vou fazer a analogia com o carro. A primeira marcha do seu carro, ela é muito mais forte que a quinta marcha. Por quê? O carro precisa fazer uma força muito maior para sair da inércia ao movimento. Então é justamente isso. A gente vai fazer uma força inicial só para sair da inércia e engrenar no seu projeto. Caso a gente faça isso em partes, a gente vai ingressar no seu projeto, colocar a primeira marcha e entrar em movimento. Aí vai parar, esperar você poder fazer uma segunda parte para novamente sair da inércia, entrar naquele flow de projeto, sabe? Então ele acaba saindo mais caro por conta que realmente a energia gasta para a gente voltar a pensar naquilo, rever as coisas que vão precisar ser refeitas. Isso muitas vezes pode acontecer. As necessidades podem mudar também. Acontece, gente. No meio do projeto, a pessoa fica grávida e precisa mudar. O quarto que não ia entrar na reforma tem que entrar porque já vai ser o quarto do bebê. Aí tem uma força diferente, sabe? Então o projeto em partes, ele acaba sim saindo mais caro do que você contratar tudo de uma vez. Vamos falar num exemplo aí de apartamento, que eu sempre uso esse exemplo, sempre uso essa quantidade de dinheiro. Você já conhece meu exemplo. Vamos supor que você vai reformar o seu apartamento e a reforma vai ser uns 100 mil reais. Já expliquei para vocês em outros vídeos que geralmente um projeto, ele sai em torno de 10% de quanto vai custar a sua obra. Então vamos adotar que o projeto completo de todo o apartamento que a reforma vai custar 100 mil, ele custe 10 mil reais o projeto, certo? Se você resolver separar e fazer isso em partes, eu tenho certeza que no final, pelo menos você vai gastar uns 15 mil reais com o projeto. Mas a gente está falando de uma escala menor. Se for uma casa, provavelmente essa porcentagem é menor, tá? Mas isso pode acontecer facilmente, porque a gente vai ter que ir lá medir novamente muitas vezes, para ver se as medidas foram construídas de acordo com o projeto. Isso acontece muito. Mudou ali 2 centímetros, 3 centímetros, no meio da obra você quis criar um nicho que não tinha, a gente precisa saber onde é que está esse nicho. Isso tudo vai acontecer, vai gerar esse esforço inicial, então você vai acabar pagando mais por fazerem partes. E aí, bom, tá bom, Calícia, mas eu não tenho o dinheiro todo para fazer o meu projeto completo, mas eu também não quero pagar mais. O que é que eu faço? Espera, junta um pouquinho mais e contrata o projeto completo. Mas se você não puder esperar, porque eu preciso mudar, porque eu tenho tempo para ir morar no lugar, no apartamento ou na casa, aí vale a pena, com certeza, você fazer o projeto em partes. E você tomando essa decisão, você vai estar tranquila, você vai estar sabendo que provavelmente vai custar um pouquinho mais caro, mas que para você valeu a pena, porque você mudou mais rápido com aquela parte da reforma pronta. Entende? Espero que tenha ficado claro, gente, que projeto por partes, ele existe, ele é algo viável para alguns casos, acaba saindo um pouquinho mais caro, mas para muita gente vale a pena. Então, acabe a você analisar o seu caso, ver se é possível primeiro fazer esse projeto em partes, se a sua casa vai aceitar a sua reforma, a sua construção vai aceitar esse tipo de projeto, e se você ficar com a consciência tranquila de que vai ter que pagar um pouquinho mais, mas talvez para ter uma comodidade antes, vale a pena. Tá certo? E é isso! Acho que eu expliquei tudo. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, que eu sei que eu acho que foi meio complexo, mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde para vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Nos sigam nas redes sociais também, que vocês podem fazer perguntinhas na nossa caixinha de consultoria grátis dos Stories. E é isso! Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.